Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E eu estou animado demais pra jogar o Hogwarts Legacy, e agora, né, eles publicaram aí uma gameplay de somando ali 4 minutos. Uma gameplay que vai mostrar um pouquinho das 4 casas. Você vai poder escolher no jogo, né, qual casa você quer, Curvinau, Sonserina, Lufa-Lufa, Gryphonoria, tá? E você vai ter, obviamente, os quartos, os dormitórios ambientizados com o ambiente todo ali da temática de cada casa. E aí eles revelaram um minuto e pouquinho ali de cada casa dos personagens andando, mostrando um pouquinho. A gente pode ver um pouquinho como está o gráfico do jogo, que está bem bonito. E a gente pode ver os detalhes do cenário, que também estão bem interessantes, tá? Então a gente vai assistir aqui, inclusive deixa aqui nos comentários com qual casa, se você for jogar o jogo, você pretende jogar. Tá? Eu sou aquele cara que eu não tenho muita decisão. Eu fico entre Curvinau e Sonserina, são as duas casas que eu gosto. Talvez eu vá de Curvinau. Mas vamos ver aqui, né, sem mais enrolação, vamos ver como é que está essa gameplay que a gente vai vendo juntos aqui de cada casa. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo pro vídeo. Pessoal, em parceria aqui com o Hype Games, nós fomos convidados pro programa Hypados, onde eu me tornei embaixador. E nós temos uma página lá com as melhores seleções e descontos pra você. Agora estamos tendo uma novidade em parceria com a Microsoft, de vendas, seja de jogos da Microsoft, como compra de crédito nos jogos da Microsoft. Então você pode comprar créditos como, por exemplo, no Hell Infinity ou no Sea of Thieves. Você pode comprar pra você, você pode comprar de presente pra um amigo, você pode comprar no Pix, boleto, parcelar se você quiser. E se é algo que está acontecendo só no Hype Games, é a única loja do Brasil que está fazendo isso, beleza? A compra vocês sabem que é segura, é rápida a entrega. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês conferirem lá a nossa seleção na nossa página. E vambora pro vídeo. Vamos começando aqui com a primeira casa, tá, que é a Corvinal. E a gente consegue ver, né, todos os tons de azul, que é o tom dessa casa. Os cenários estão bem bonitos, estão bem detalhados. Eu vendo isso, eu me pergunto como isso vai rodar no suitão, véi, porque o jogo tá bem bonito, né? Não é primor e tal, mas tá bonito, tá bem charmoso o jogo. E o cenário tá passando uma vibe muito boa. Aí a gente consegue ver um pouquinho do personagem andando. Ali é a entrada do salão, ó. Bonito, caralho, meu Deus, esse jogo, cara. Eu espero que ele não me decepcione, eu estou muito ansioso pra jogar essa bagaça. Quem é fã de Harry Potter, não tem como não querer jogar isso aqui, cara. Ó o salão com os alunos. Vamos observando, porque eu não vi ainda, estou vendo junto com vocês. Então vamos observando pra ver se vai ter mudanças de arquitetura, mais ou menos, de cada casa, né? Ou se vão ser parecidas ali. Apertei espaço sem querer. Ou se vão ser parecidas, tá? Beleza, aqui a gente teve da Corvinal, bem curtinho, né, um minutinho. Vamos ver agora aqui da Lufa-Lufa. A Lufa-Lufa é bem diferente a vibe das casas, cara. A Lufa-Lufa é um negócio maior aborígena. Parece casa de druida, pô. Os alunos da Lufa-Lufa gostam de um negocinho aí, ó. Personagenzinha correndo. Tem tipo uma adega, né? Tem tipo os barris que abrem, né? Eu cortei aqui porque eu apertei o botão sem querer, eu voltei pro início. Ali, os fantasmas. Cara, a ambientação desse jogo tá fenomenal, cara. Tá linda a ambientação desse jogo. Mano, tem como esse jogo tá lindo, cara. Pô, eu não gosto da Lufa-Lufa não, mas eu achei bonitão, tá? Esse cenário aqui. A gente vê a diferença. Corvinal é um negócio mais com livros e tal. Lufa-Lufa-Lufa é um negócio mais diferente, né? Lindo, 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 lindo. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Vamos ver agora que Sonserina, Sonserina. Vamos lá. Fica por último os dois principais, né? Sonserina e Grifinória. Sonserina é uma parada mais dark mesmo. Ó, o ambiente é mais frio. Outro detalhe interessante são a capa dos personagens, né? Cada capa dos personagens tem um detalhe da sua casa. Olha essa cara, que maneiro isso, né? Não tem como, cara. Que negócio bonito. É, Sonserina é sempre um negócio bem... É, azulzão, frio, assim, né? Azul na tonalidade, né? Grifinória deve ser um negócio mais vibrantão ali. Sonserina lembra algo mais rústico, mais medieval. Que é bem da hora também. Aquela entrada da cobra eu achei maravilhoso, véi. Eu quero jogar esse jogo. Meu Deus do céu, tá muito bonito, véi. Ai, agora vamos para a Grifinória. Olha lá, a Grifinória é um negócio bem mais vibrante. É óbvio, papel de parede vermelho. O da Grifinória a gente conhece um pouco mais, né? Porque da Grifinória e da Sonserina, que são locais que a gente via muito. Nos filmes, principalmente da Grifinória, obviamente, né? Tem o lustre. Aquele retrato, eu esqueci o nome desse retrato, você tinha que falar a senha. Eu decorei o filme de Harry Potter, mas eu juro que eu não lembro essa senha. Muito bonito também. É um negócio mais vibrante, mais aconchegante. A luz desligou aqui, gente, mas não tem problema. Muito legal também, olha a vista de cima. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Muito bonito. Sensacional, meus nobres. Sensacional. Bem, eu achei bem interessante essa gameplay, vendo assim. Os cenários ficaram muito bonitos, tá? Pelo cenário, a gente consegue ver que eles estão caprichando muito na ambientação do jogo. Pelo estrelas, a gente conseguiu ver um pouco disso. Mas agora a gente consegue notar mais esse capricho pela ambientação do game, que é algo que está muito legal. A gente pôde perceber que cada casa ali tinha o seu charme, tinha a sua peculiaridade, tinha o seu detalhe. São casas que você consegue... Assim, se você tirar um print de um trecho da casa ali, das casas, de um cômodo, você meio que vai conseguir identificar qual casa que é. E isso deu uma identidade absurda, deu uma identidade maravilhosa pras casas. E eu gostei demais. Embora eu seja aquele cara que talvez eu escolha Corvinal, ou talvez a Sonserina, eu devo falar que a minha casa favorita aqui, que eu achei, foi da Lufa-Lufa. O da Lufa-Lufa ficou bem diferente da de mais, com um toque muito diferente de ambientação, de decoração. E está muito bonita, tá? Mas eu não vou de Lufa-Lufa. Mas, inclusive, deixe aqui nos comentários quais das casas você achou mais bonita. Mesmo se não for a casa que você vai jogar, como eu. O Hogwarts Legacy foi adiado, como muitos sabem, e ele vai lançar 10 de fevereiro de 2023. Então, não está tão longe assim. E o jogo vai sair, basicamente, em quase todas as plataformas. O Nintendo Switch, o Playstation 4, o Xbox, e a nova geração também, que é o Playstation 5, e o Series, assim como o PC. Então, todas as plataformas, basicamente, vão receber o jogo, tá? O que é bem legal. Então, vai ser um jogo, basicamente, acessível para todo mundo. E eu estou, realmente, bem animado para jogá-lo. Mas é isso, meus queridos. Esse aqui é o vídeo, tá? Da nossa pequena gameplay, mostrando a ambientação do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau!